Olá pessoal, aqui Daniela Franzen e o vídeo de hoje é sobre fagofobia infantil. Quer dizer, crianças que de uma maneira ou de outra, seja porque tiveram um engasgo, seja do nada, começaram a ir diminuindo o tanto de alimentos sólidos que vão ingerindo e acabam parando de se alimentar. Eu atendi uma porção de casos agora nesse começo de ano, desde casos um tanto mais leves, parou de comer certas comidas, até outros onde as crianças param de comer sólidos completamente e até outros onde fica mesmo muito grave e acaba precisando colocar uma sonda para se alimentar e outros casos de não engolir a própria saliva. Quando isso acontece com um adulto, a gente consegue saber mais ou menos o que é que está acontecendo ali na vida, onde que isso pega, onde que no corpo vai travar e com crianças, ainda mais as muito pequenas, a gente não consegue fazer, o atendimento é com os pais e crianças maiores o atendimento é misto, os pais também e um tanto a criança. E o que eu quero falar para vocês sobre isso é que um dos aspectos é que a gente fica com muito medo de deixar a criança comer o que ela consegue, deixar a criança, nossa, mas então só come isso, então só vai comer isso, então se ela acostumar só com isso, acontece que é difícil para a gente adulto ter uma ideia real, ter uma ideia real do que é que está acontecendo ali e de que medo essa criança está sofrendo. Só que o sintoma é muito claro, ela tem medo, ela está com medo e a fagofobia infantil e a fagofobia adulta elas tem uma coisa muito certa em comum que é a ansiedade, quanto mais a criança e o adulto se sentirem ansiosos na hora de comer, mais difícil fica ingerir os alimentos, isso é certo como dois e dois são quatro, é difícil comer quando a gente está ansioso, quanto mais ansioso, mais difícil fica para comer. Então nessa hora onde a gente está com tanta dificuldade de fazer com que a criança ou retorne à alimentação ou ela vá devagarzinho acertando o que é que ela vai conseguindo comer e diminuindo o medo, nessa hora mais um estresse sobre o que é que se come, o que é que não se come é dispensável. Então nessa hora, depois a gente vê o que acontece, depois que se olhar e se conseguir enxergar o que será, o que será que está tão difícil assim de engolir na vida dessa criança, o que será? Mudou alguma coisa? O que será que está assim tão complicado? E aí depois disso, depois que isso acontecer, é que a gente novamente fica introduzindo alimentos mais saudáveis ou fazendo uma dieta de um jeito que essa criança se alimente melhor, não nos momentos onde a crise está instalada. Então isso é pra você, pai e mãe que está passando por isso agora e, de novo, só saber isso também não nos adianta, só ir deixando comer. A gente vai dando uma procurada no que será que acontece e que medo essa criança, que dificuldade de engolir alguma coisa que acontece na vida dela está aparecendo hoje. Um grande beijo!